E os bons resultados alcançados com investimentos no melhoramento genético podem tornar Mato Grosso referência na equinocultura. Tem criatório no estado exportando animais com genética para fora do país e acumulando uma rentabilidade milionária com a demanda aquecida. No estado, que é dono do maior rebanho bovino do país com 34,3 milhões de animais, o cavalo também tem conquistado papel de destaque e admiração em diversos segmentos da atividade agropecuária. Hoje você não tem como tocar um boi sem um cavalo, né? Acho que o cavalo fez parte da colonização mundial, fez parte da colonização do Brasil. Ele faz parte da pecuária diretamente. Você precisa ter um cavalo para você andar, tocar um boi, curar um bezerro no pasto. Então, sem dúvida nenhuma, o cavalo é uma das peças fundamentais hoje no agronegócio em geral. O cavalo hoje é um segmento que fatura mais de bilhão ao longo de um ano. Ou seja, entre provas, equestres, leilões, diversos eventos, empregos diretos e indiretos que o cavalo proporciona hoje. O melhoramento genético é considerado grande responsável pelo desempenho dos equinos. Um investimento que, ano a ano, ganha espaço nos criatórios matogrossenses. O Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, ele foi um dos maiores investidores na equinocultura aqui no Brasil, né? Principalmente nas raças quardimilha. Tem muita genética boa hoje aqui no nosso estado. Muita genética de ponta, não só a nível de Brasil, como a nível mundial. Muita égua importada, muito garanhão espetacular. Então, eu acho que o Mato Grosso, além de ser o maior produtor de grãos, o maior produtor de carne do Brasil, em breve será um dos maiores da equinocultura também. Hoje tem uma técnica ICSI, que a gente faz para animais mais velhos, animais com dificuldade de dar embrião. Então, ajudando a potencializar muito essa genética de venda de embrião, venda de barrigas. O Guilherme é responsável pela reprodução de um aras em Jaciara, sudeste de Mato Grosso, que a cada estação de monta investe mais em genética. Hoje, com um plantel de 85 fêmeas entre matrizes importadas e receptoras, a empresa virou referência nesta técnica. No primeiro ano, a gente fez 15 produtos. Entre embriões e preenhes, a gente fez 15. Agora, o projeto é fazer, no mínimo, 25 a 30. Tudo começou com a primeira matriz, que eu adquiri há uns 5 anos atrás, que foi uma matriz importada, já ganhadora, produtora. Depois dela, eu fui adquirindo mais e mais e mais. Com apenas 5 anos no mercado, o Aras já coleciona animais com genética espalhada em todo o território nacional. E já tem receptora do criatório, gerando animais em outros países. Demanda aquecida, que segundo o criador, tem agregado uma boa rentabilidade da porteira para dentro. Mais de 2 milhões, 3 milhões de reais de melhoramento genético, de faturamento. Em cima da genética e das matrizes que nós temos disponíveis. E tem filhos competindo nos Estados Unidos, ganhando em rédeas. Tem matrizes de laço, que são campeã mundial, vice-campeã mundial nos Estados Unidos. Tem outras produtoras de ranchote em Timpene. Outras em apartação. É isso que o mercado deseja, que o mercado pede. A paixão que nós temos pelo cavalo e a confiança que nós temos nesse mercado nos faz, a cada ano, acordar e criar uma nova situação e ter coragem de trabalhar ainda mais e investir sem medir o risco para que a gente possa realmente agregar bons eventos e agregar para a equinocultura brasileira em geral. E em 30 anos o Brasil teve uma evolução fantástica em genética animal, né? A ponto de, na parte de bovinos, aí se tornar um dos maiores exportadores do mundo. Na parte de cavalos, por exemplo, os países árabes, eles chegam a buscar os animais aqui de avião. E a gente vai comentar esse assunto com o Miguel Daúde. Isso mostra, né, Daúde, que os investimentos em genética animal vêm se desenvolvendo a ponto de trazer aqui ao Brasil um melhoramento muito grande a exemplo do que a gente viu tudo isso nessa matéria aqui, muito bonita do Pedro, não é verdade? Uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Muito bem interessante, né, Priscila, essa matéria, porque a gente sabe que inicialmente o ser humano, né, quer dizer, quando foi se desenvolvendo, ele precisava de mais pernas. Aí surgiu o cavalo. Então o cavalo, na participação com o ser humano, ele é milenar, né? O cavalo sempre esteve presente e nas grandes estruturas das cidades, quando o óbvio começou a se fixar na cidade, o cavalo era a força que tinha na agricultura. E o cavalo hoje, Priscila, ele vem também tendo outras funções dentro da nossa atividade. E é por isso que o investimento em cavalo, em equinos, né, que é a palavra correta, ele é muito interessante. Para você ver, o Brasil hoje é o quarto, tem a quarta maior manada, né, vamos assim dizer, de cavalos do mundo, de cabeças. O Brasil tem, como você colocou, eu já presenciei aviões vindo de países árabes, eu vou até citar aqui, Dubai, né? A companhia aérea de Dubai é da família real, então vem aqueles grandes aviões buscarem em cavalos aqui no Brasil, em Campinas, não sei de onde vêm esses cavalos. O Brasil é isso, o Brasil dá show, né? Quando se trata de agronegócio, houve investimento na genética, né, em biotecnica, biotecnologias nesse setor. E a pecuária, quem lembra da pecuária há uns 30 anos hoje, a pecuária teve uma evolução fantástica, né, em função exatamente da incorporação de tecnologia no sistema de produção, de criação, enfim, está aí uma boa notícia para que todos conheçam que hoje o cavalo no Brasil, ele tem uma importância não só social, né, para quem anda aí pelo interior do Brasil, a gente sabe que professores, né, andam de cavalo, vão, né, depois aí bicicleta, moto, mas o cavalo ainda é um meio de transporte em alguns lugares do Brasil e tem a história do seu desenvolvimento, da sua capacidade. Então, hoje, a equínios no Brasil, ele traz dinheiro, traz dólares e é uma atividade que ajuda o Brasil dentro da água pecuária, Priscila, do agronegócio, né? Só nos bovinos, em tudo, né, muito interessante, né, Daúde, a gente mostrar esse tipo de matéria para ver como a gente está crescendo e o cavalo também um artigo de luxo, dependendo da raça, né, a gente sabe que tem também, né, todos os campeonatos que a gente acompanha aqui, muitas vezes a gente divulga... Sim, Rio Grande do Sul, né? Sim, a gente divulga aqui também no Canal Rural. O gaúcho é fanático por cavalo, né, se você vir, acho que cada gaúcho tem lá um arazinho no seu quintal, né? Mas eu queria ver o cavalo andando de avião, viu, Daúde? Ah, eu não via andando de avião, eu soube, eu vi o avião que vieram buscar os cavalos, né? Olha só! Bom, Priscila, nós vamos investir agora em elefantes, o que você acha? Por que elefantes? Ah, elefantes, sei lá, é mais simpático, tem mais força... Mas vai ter que... O que que é avião, hein, esse elefante? Pelo amor da... Ah, não sei, né? Mas ele vai dar para exportar, então vamos ficar com os cavalos mesmo, Priscila, deixa elefante para lá. Tá bom, Daúde. Olha, um ótimo fim de semana para você, meu amigo, obrigada aqui pela sua participação, nos vemos na segunda-feira.